Um trem parte de uma cidade A indo ao encontro de outro que parte de uma cidade B e que estão a uma distância de 100 km uma da outra. O que sai de A tem velocidade constante de 40 km por hora e o que sai de B tem velocidade também constante de 60 km por hora e partem no mesmo instante. Pousada na frente do trem A, uma super abelha parte com velocidade de 80 km por hora no mesmo instante da partida dos trens indo em direção ao outro trem. Ao chegar a esse outro trem que vem em sua direção, toca nele e retorna ao encontro do outro que partiu de A. Toca nele também e retorna. Repete isso sucessivamente até que os trens se choquem. Foi e voltou inúmeras vezes. A pergunta é, quantos quilômetros voará a abelha até que os trens se choquem? Parece uma pergunta impossível de ser respondida. Mas se pensarmos que a soma dos espaços percorridos por cada trem deve dar a distância entre as cidades, fica fácil de perceber que um andou 40 km e o outro 60 km num tempo igual a uma hora cada um. Assim, como nossa abelha atômica voa a 80 km por hora, em uma hora terá percorrido 80 km. Fácil, não é? Uma última pergunta. Quantas viagens fará a abelha em uma hora? NÃO!